Esse ano quero paz no meu coração Quem quiser ter um amigo que me dê a mão Olá meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Tudo ótimo? Tudo legal? Então maravilha! Esse será o último vídeo do meu canal neste ano de 2018 É pessoal, para desejar a vocês um feliz 2019 Hoje dia 30 de dezembro, o ano passou voando muito rápido gente Realmente parecia que foi ontem que fiz um vídeo deste ano feliz 2018 E hoje venho aqui desejar o feliz 2019 Foi um ano turbulento, mas também um ano de muitas felicidades, comemorações Que realmente será um ano muito próspero esse 2019 Um ano de muita mudança e muita coisa boa está por vir Principalmente nesse nosso país aí Um presidente maravilhoso eleito aí, Jair Bolsonaro Que vamos mudar as coisas aí Acabar com tanta violência, desgraça Essa bagunça deste país, corrupção Vamos melhorar, que não melhore assim Que não vai melhorar totalmente 100% Virar o paraliso, mas que fique menos ruim pelo menos Que melhore 40, 50% Que faça as coisas fluir, que venha tempo de bonança Nesses dias daqui por diante E também nas nossas vidas pessoal Então é isso aí pessoal E também esse ano, 2018 Foi um ano agradabilíssimo pra mim Muito bom Falei até que o Brasil poderia ganhar a Copa de 2018 Realmente não foi dessa vez Uma seleção não está muito a nível de enfrentar uma seleção europeia Um futebol totalmente parado no tempo Realmente o futebol europeu está um ano luz A frente do futebol sul-americano Muito mais evoluído E totalmente com aquele velho mesmo futebol A gente não vai alugar algum Sem garra Seleção apática Então não teria como levar essa Copa Não merecia totalmente E a seleção hoje Que levou a França Pra mim também não merecia ter levado essa Copa Pra mim, quem merecia ter ganho A Copa de 2018 teria sido A Inglaterra ou a Croácia Essas duas seleções Mereciam com certeza Este título da Copa do Mundo A seleção francesa sim Não foi aquela seleção maravilhosa Incrível, melhor do mundo não Inglaterra Croácia E aí Totalmente surpreenderam muito nessa Copa Pois bem Realmente não era prioridade do Brasil Ser campeão numa Copa do Mundo Teria que colocar um novo presidente Colocar algo diferente Não continuar a coisa que está aí há 16 anos Totalmente levar o país A desgraça A ruínas Ao fundo do poço E a lama Então Melhor uma coisa nova E um bom presidente Para mudar o Brasil Do que um título de Copa do Mundo Algo novo Vamos mudar Não só esquerda Ou só direita Ou só direita Direita Vamos revisar um pouco De direita também Há muitos anos aí de esquerda Desde lá de 89 Lá de Sarney Golo Então 2019 Espero que venha Venha muito mais prosperidade Para nós Todos vocês Para mim Que seja um ano totalmente incrível Gostei demais do ano 2018 Embora os outros anos Também tenha sido aquelas coisas Algumas dificuldades Coisas de tal Altos e baixos Esse ano 2018 Para mim Gente Foi demais Vai ficar muito marcado Um dos melhores anos Da minha vida Todos vocês Que estejam me assistindo Seja no Facebook Seja aqui no Youtube Feliz ano novo Feliz 2019 Que tenham muita felicidade Alegria Amor E Deus na vida de vocês E quero agradecer a vocês Por mais um ano Que 2019 Continue com vocês Pessoal Espero continuar com vocês Aí durante Percorrer De 2019 Até quando Deus me der vida Voz e saúde Para estar aqui Fazendo Esses vídeos Para vocês Pessoal Então Muito obrigado Forte abraço Fique com Deus E feliz ano novo Gente Obrigado Noel 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 Born is the King of Israel They look it up and saw a star Shining in the east beyond them far Que Obrigado.